A CIDADE NO BRASIL Eu preciso que o Rover Resgate vá até o vulcão Só depois que eu comer o cachorro quente, eu tô com fome Tá, tchau Posso lhe dar uma carona se quiser Não, eu vou de ônibus Vai ser uma aventura Boa sorte Obrigada Diabólico Rainha Manchira está aqui Estávamos nos preparando para a sua chegada Excelente Mas onde está meu magnífico palácio? Ah, rimpos Mamãe Sim, o seu palácio Estamos chegando quase lá Mas temos um pequeno problema Há uma cidade em cima dele protegida pelos rangers E eles estão debaixo d'água E a senhora sabe que não gostamos de água Silêncio, seu idiota Não se preocupe, majestade Esses pequenos problemas serão resolvidos Acho bom que seja Power Rangers Lightspeed Lightspeed Rescue The signal is calling Our planet is falling The danger will test you Better make it a Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Fight Feed Go Power is on its way Rangers save and do Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers, o resgate Erupção vulcânica Foi uma ótima ideia Versão Brasileira, Herbert Richards Ippos teve uma excelente ideia Vejam só, se pudermos fazer com que o vulcão adormecido entre em erupção Irá destruir Marina Erbem Finalmente aquele bestinha se tornou útil Não fique aí parado Faça com o que aconteça Sim, diabólico, eu tenho o monstro certo para esse trabalho Das três falanges de seu dedinho Crie um monstro que lance lava pelo caminho Excelente As coisas vão começar a esquentar por aqui Driefire, acorde o vulcão com um hálito de fogo O centro de um vulcão O lugar perfeito para as coisas começarem É hora de aquecer o ambiente Capitão, estamos recebendo informação de atividade sísmica em toda a região Por algum motivo, o vulcão começou a se aquecer Como aconteceu tão rapidamente? Na minha opinião, não poderia ocorrer A não ser que alguém estivesse fazendo alguma coisa Diabólico Segurem-se todos O vulcão está começando a entrar em erupção É perigoso demais Temos que voltar Errou Nós não vamos parar Mas sentiu o abalo Temos que voltar Quem você pensa que é? Eu sou o encarregado daqui Só isso Eu não quero ser obrigado a usar isso, mas eu vou usar Agora dirija, vai Dona Eles informaram a atividade sísmica nesse local Você precisa voltar Dana Eu mandei ficarem calados Eu não quero machucar ninguém Cuidado para não se arrepender Não vai Eu não quero ser Deixe-os! Calma. Estou indo! Topo! Não! Aguenta firme. Dana, o que está acontecendo? Vá lá. Dana, você está me ouvindo? Vá. Eu vou conseguir. Só mais um pouco. Por favor. Três de resgate nos trilhos. Eu estou quase conseguindo. Todos, para trás! Para trás! Por favor! Não solte! Não solta! Não solte! Calma! Só mais um pouco. Peguei você! Não solte! Isso está dando certo. Agora eu posso apreciar minha maravilhosa lava destruindo o Mariner Bay! Não solte! É o mais próximo que podemos chegar. Vamos parar! Eles vão cair a qualquer segundo. Joel, você é o único que pode chegar até aí. Deixa comigo! Segura a onda! O cowboy do espaço está aqui para salvar vocês! Joel! Joel! Lançar imãs! Isso é moleza para mim! Pronto! Peguei! Agora vamos voltar para a estrada. Calma! Calma! Bom trabalho, Joel! Comigo, o serviço é sempre de primeira! Uhul! Danna! Estão todos bem? Agora estamos. Graças a vocês! Estão todos bem! O vulcão vai entrar em erupção a qualquer minuto. Temos que tirar o ônibus daqui! Temos que tirar o ônibus daqui agora! Não posso dirigir meu ombro! É melhor você ver isso, Danna! É, temos que fazer alguma coisa! Alguém sabe dirigir um ônibus? Eu já fui motorista de ônibus. Você não vai dirigir meu ônibus! Devia estar preso! Ele estava armado! O quê? Vocês estão brincando comigo? Não podemos deixá-lo dirigir! Espere! Querendo ou não, temos que confiar nele. Não temos outra escolha. Podem confiar em mim! Está bem. Vamos! Depressa, vamos! Vamos! Lightspeed, resgate! Eu acho que é a entrada. Esperem, deixa eu fazer a leitura antes. Tem alguma coisa provocando a atividade vulcânica. Vamos, pessoal! Tá bom! Ali! Ele está ali! Armas de resgate! Carter! Você está bem? Chegaram tarde demais! Podem se despedir de sua preciosa cidade! É claro que você não sabe com quem está lidando! Ranger Rosa, ao resgate! Ranger Vermelho, ao resgate! Ranger Azul, ao resgate! Ranger Verde, ao resgate! Ranger Amarela, ao resgate! Lightspeed, resgate! E aí? Kelsey, você está bem? Estou. Mas agora eu sei como se sente um marshmallow assado. Garota, você é mais louca que eu, hein? Não há como nos aproximarmos se não apagarmos aquela chama! Era exatamente o que pretendia fazer. Dana, me ajude! Com certeza! Você é um bom motorista. Obrigado. Eu gostava de dirigir. É muito bom ter pessoas que confiam em mim. Eu sei como é. Cuidado! Segure-se! Puxa. Muito bem. Obrigado. É hora de acabar com isso. Unilaser! Pronto! Apontar! E disparar! Fumaça de vulcão e lava descer. Faça o monstro Trifire crescer! Os ordens de resgate reunidos! Os ordens de resgate reunidos! Segure-se no exército e no sensorra. Ações de elementares... Foram em Espanha. Deixa comigo! Canhões d'água extinguem-se! Abre o Megazord Lightspeed! Ative-se! Missão cumprida! Muito obrigada! Obrigada mesmo! Devemos isso a vocês. Vocês salvaram toda Marina o bem. Obrigado, senhor. E você também é um herói. Eu? Sim. Eu fiz o que era certo. Fazer o que é certo é vencer metade da batalha. E se continuar a fazer o que é certo, vai continuar em liberdade. Obrigado. A todos vocês. Principalmente a você. Salvou a minha vida. Eu sou o Steve Harrison. Você está preso. O policial. Apesar do que ele fez, deve saber que ele salvou a vida dessas pessoas. O policial. O policial. Obrigado por nos informarem. Só um momento. Não se preocupe. Eu não tenho medo de pagar pelos meus erros. De agora em diante, minha vida vai ser diferente. Então vamos. Esse mundo será meu. Será, minha rainha. Nos diga o que fazer. Já foi feito. Todo o亮. Todo o além. Todo o aman. O calendário. Tudo o aman. Tudo o aman. Eu próprio que te amo. Ele 옛날ão. EleIXou канал. Tudo ou aman. Todo o aman. TDA. TDA. Tudo ou Erde. TDA. Tudo o aman. TDA. 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 A CIDADE NO BRASIL